Eram todos amigos do Poletti nos anos 30 e 40. Eles dormiam ali na chácara do seu Poletti, entendeu? Então eu vou levar, nós vamos andando a pé. Quem quiser, nós vamos aqui pertinho. Duas esquinas, só para vocês verem, fotografar, para vocês saberem onde começou a uva Itália no Brasil. Quem quiser ir, nós terminamos lá agora, tá? É a pé, aqui pertinho, tá? Obrigado. Eu vou contar, vocês vão ficar... Vem! Pessoal, será que vem mais alguém? Alguém falando? Ah, tem mais gente? Vamos entrando, vamos entrando. Vem cá, vem cá. Ó, Carlos, essa casa do caseiro é original da época do Poletti, dos anos 30. Esse barracão é onde eles limpavam as uvas, seu Poletti. original. Esse original. Agora nós vamos vir para cá, ó. O mandioca. Aqui, ó. Está um pouco diferente. Para. Ó, Maria. Ele fica apontado. A Demar de Barros, que vocês estão vendo aquela videira do quadro... Cadê o quadro? Ó, essa casa foi construída em 1925. Aqui que morava o Luciano Poletti, ali do lado, que ainda continuava, ali tinha uma casa terra que chamava casa dos visitantes. Ali tinha dois quartos, sala, cozinha, banheiro, uma casa terra bonita e uma cozinha. Ali ficavam os visitantes do Luciano Poletti. Lá dormiu o Conde Matarazzo. Na outra semana, o dono da TV Gazeta. Outra semana, o Conde Crespi, que era o dono da tecelagem e hoje no Boa dos Trilhos. Sérgio. Amigos dele, né? Amigos dele. Tem gente que não sabe, né? Então, explica quem que é o Poletti. Então, o Luciano Poletti, pra quem não sabe, é o agrônomo ferrazense, que trouxe as mudas de uva Itália, as uvas de maçã. Aqui, tudo começou. Nesse campo experimentou, que é 12 mil metros quadrados. Já foi bloqueado, só sobrou isso. Eu vou mostrar agora, dá um lado. Aqui talvez vai dar pra perceber, ó. E frente ao portão aqui da casa dele, ó. Na frente, essa mesa que vocês estão vendo em concreto, quando foi a primeira festa da uva Itália, nesta mesa nós temos fotos guardadas, o Adhemar de Barros, o governador, sentado ali, com uns 10, 15 caixos de uva Itália, quando a imprensa do Brasil veio filmar a primeira festa da uva Itália. Fevereiro de 62. Essa mesa de concreto é original da época. Adhemar de Barros sentou nessa mesa. Eu tenho foto dela, tá? Essa muda aqui, ó. É que ali já tá tudo de capoeira, não dá pra perceber. Esse pinheiro não existia, eles fazem uns 30 anos. O pinheiro original do Luciano Colégio, que era dele, é essa aqui, ó. As demais, meus primos que plantaram aqui nos anos 80, não era assim. Aqui era tudo aberto. Por quê? Olha bem que eu vou mostrar, ó. Eu me baseio pela porta dele, quer ver? Aqui é o terraço. É que aqui tinha caminhos, aqui tem, ó. Vem cá ver, ó. Aqui sobrou um vestígio. Vem ver como era o negócio aqui. Ó, sobrou, ó, isso aqui, ó. Essa largura aqui, presta bem atenção. Essa largura desse murinho, com esse murinho, com esse murinho, a chacra era assim, com esse murinho, aonde os visitantes andavam, eram quatro ruas. Uma, duas, três, quatro, com seis metros de largura. Todas essas ruas de Ferraz aqui, quem fez o mapeamento foi o Luciano Poletti, as ruas. Fora que todas as ruas aqui tem sete metros de largura. Ele fez em 1925. Ele era também topógrafo, né, além de agrônomo. Então, presta atenção. Isso que vocês estão vendo, esse murinho, esse murinho que ia até lá em cima, é porque não tinha árvore. Aqui era o seguinte. Cada quatro metros tinha esse murinho, linha reta. As plantas matrizes do Poletti, as macieiras, ficavam quatro metros uma da outra. Aquelas que ele escolheu, que dava fruta. Que tem as fotos lá no museu. Então, uma fileira era a coleção de maçã que ele trouxe da Europa. Outra rua ali, cada quatro metros, as peras. Outra rua, os persegueiros. Então, os galhos daqui, das plantas mães, ele tirava os galhos em julho, eles enxertavam um quilômetro lá para trás. Tinha um bairro do Cambiri, onde era o viveiro dele. Vocês entenderam? Então, aqui essa rua larga que você está vendo, ó, é vestígio, hein? Era a rua que os visitantes andavam, e aqui não era capim. Sabe aquelas pedras branquinhas de rio, redondinha? Tudo isso aqui é aquelas pedras, para não sujar de barro o pé. Tudo ela é daquelas pedras de rio, branquinhas, sabe? A gente pegava o pé no bolso e usava no estilíngue. Tudo isso aqui era limpinho. Então, era uma, duas, três, quatro. Cada quadra tinha um lote das plantas matrizes que ele trouxe em 1927. Pera, maçã, abricô, o que está nos quadros lá no museu. Então, aqui é a largura da rua, que andavam a pé. A pé era o parteirão todo, tudo com etiqueta. Então, esta planta do Vittar eram três mudas que ele tinha. Três. Uma, esta casa amarela, que não é mais dele. O portão dele era por lá. Era uma Itália lá. Esse ano, hein? Olha bem aqui que eu vou mostrar. Vem cá, venham para cá. Essa foto foi tirada daqui para lá. Vê se vocês olham daqui para lá. Daqui para lá. Daqui para lá. Para lá. Olha como essa topografia, é que lá tem aquela mata lá. Isto que vocês estão vendo aqui, é ali. Então, foi tirada a foto aqui, que a planta ficava de assim, ó. Ela era alta no cavamento de chão. Ela tinha uns oito metros de comprimento. Dois metros de altura. Então, a foto foi tirada daqui para lá. Olha como esse fundo, é aquele fundo ali. Então, esta planta aqui, a primeira festa do Vittar em Ferraz, que foi a do Brasil em 1962. Os primeiros cachos foram tirados desta planta aqui. Colocados naquela mesa de concreto. Que o governador Ademar veio inaugurar essa primeira festa. Eu estou com o documento dela, eu vou entregar para vocês para levar para casa. Eu tenho um documento da primeira festa da uva. Publicação do Jornal do Governador. Eu vou dar cópia para vocês. Então, daqui tirou-se alguns cachos de uva Itália da planta-mãe. Foi colocado naquela mesa. Ademar de Barros comeu o cacho. As fotos estão guardadas conosco lá, com o cacho na mão. Nesta mesa de concreto. Daqui saíram a pé. Desceram seis esquinas. Inauguraram a festa da uva Itália. Onde hoje, lá no centro, é Casas Bahia. Casas Bahia, hoje, era o terreno da fábrica de lixa dos alemães. Família Gotardi. Até hoje tem essa firma, tem 120 anos. Eles emprestaram o terreno da Gotardi. Que era o terreno da fábrica de lixa. Que tem até hoje. Lá foi feita a primeira festa da uva Itália. Foram vendidas 600 toneladas de uva. Uva fina de ferraz. A primeira festa, 600 toneladas. Que hoje é um número irrisório. Mas só que 50 anos atrás, a população de São Paulo era destamanico. Hoje, 600 toneladas não é nada. Mas para a época era. Porque a uva Itália, na época, só comprava quem era rico. Porque o quilo da uva Itália, em dólar, na época, de hoje, era 10 dólares. O quilo. Então, pegávamos os dinheiros de hoje, 30 reais. Dinheiro da época, em dólar. Os velhos sempre falavam isso. Era 10 dólares um quilo de uva. Tanto é que aqui em Ferraz, os 50 produtores chamavam a uva Itália de ouro verde. Eu lembro que nem hoje. Era molequinho assim, ó. Ouroveiro. A gente não entendia, moleque. A gente vinha embaixo desse pé, eu e meus primos. A gente olhava, a gente achava que os grãos de uva eram pedaços de ouro. Ó, moleque. A gente achava, vinha muitas pessoas fotografar, jornal. A gente, moleque com 10 anos, olhava achando que esses grãos dourados, ó. Virou ouro. É ouro. A gente, moleque, entendeu? Então, ó. Ela estava plantada de assim, ó. Ele plantou assim. Então, a guia dela foi pra lá. Tanto é que o sol nasce lá no leste e morre no oeste. Ele plantou direitinho o polete pra ela pegar sol na face de manhã aqui. Meio dia pegava sol em cima do carvanchão. Depois das duas, que não tinha essas árvores, pegava o sol na lateral desse pé. Ele plantou ele em sentido cortando leste e oeste. E veja que ele já plantou ela alto, carramanchão. Não se conhecia esse tipo de uva. Ele já conhecia ele da Itália. Porque a família Pirovano, que criou ela em 1911, na Itália. O seu polete foi aluno, foi estagiário de agronomia na chácara dos poletes. Na chácara dos Pirovano. Quem foi Pirovano? A família italiana que criou 100 variedades de uvas de mesa no mundo. Quem foi família Seibel na França? A família francesa que criou 200 variedades de uvas de vinho. Então o mundo foi dividido. Família Seibel, criadores de uvas de vinho na França. Família Pirovano, criadores de uvas de mesa no mundo. Dois europeus, francês e italianos. E o seu polete, depois se formou em agronomia lá na Itália. Estagiou com o velho Pirovano. Que criou o Vitália e mais 100 tipos de uvas diferentes. Então, quando ele veio para cá, já formado, já tinha 29 anos de idade. Ele já trouxe toda a técnica dos Pirovano. Por isso que ela chama a antiga Pirovano a número 65. Porque o Pirovano fez 100 tipos de uva. Antes de darem nome, ele colocou o velho Pirovano. Pirovano 1, Pirovano 2, Pirovano 3. Até número 100. O número 65 foi a melhor variedade que o Pirovano escolheu. Por isso que a uva Itália, foi dado o nome dela, uva Itália, uva Itália em 1926. Em 1926. Colocaram o nome uva Itália. Porque foi a melhor uva dos Pirovano. Então, o governo da Itália colocou uva Pirovano Itália. Deu para entender? Como em 1927, deixa eu passar essa ideia aí. Uma foi Luciano Coletti, que ele já conhecia ela. O outro, a família Marengo do Tatuapé. Grande viverista. Em 1926, o velho Pirovano começou a distribuir essas mudas. As primeiras veio na mão do Marengo, em 1927. E em 1927, também do Luciano Coletti. Só que a história não conta do Luciano Coletti. Eu estou contando. Tem que ser justo. É verdade que os Marengo receberam a muda da uva Itália também em 1927. É verdade. Porque em 1926, o velho Pirovano mandou carta para os conhecidos dele. A carta italiana estava escrito assim. Lançando variedade novita. Novita. Novidade em italiano. Novita. Em 1926. Em 1927, os Marengo começaram a distribuir a muda da uva Itália para os amigos deles do mundo afora. Então, os Marengos receberam, dos Marengo receberam do Pirovano. E o Luciano Coletti, aluno do Pirovano, sabia já da uva Itália. Já tinha trazido com ele a uva Itália. Então, foram os dois. Sendo que a planta que deu cacho de uva no Brasil foi esta planta-mãe. Do Marengo, não. Isso ninguém conta. E é verdadeiro o que eu estou falando. É mérito para todos eles. Mas esquecer do Luciano Coletti não é justo. Não é justo. Tanto é que aqui é conhecido o berço da uva Itália do Brasil. Tanto é que essa foto é de 1942. Ela foi trazida em 1927. Ela deu os primeiros cachos nessa foto. Eu sei que o nosso caseiro, o Sr. Francisco, que morou aqui como caseiro dele, começou a trabalhar aqui com ele em 1941, o Sr. Francisco. Até 1950. Esse pé, quem adubava ela, era o Sr. Francisco, o nosso caseiro, que foi meu professor. Trabalhou com a gente quase 40 anos. Morreu com a gente no coração. Então, tudo que tem que falar do Luciano Coletti, todos os detalhes... Por que que eu sei? O Sr. Francisco me fala durante 40 anos no meu ouvido. Quando eu consegui os documentos daqueles painéis, que a neta do Poletti, chamada Luciana Poletti, que ela trabalha no Banco do Brasil, ela me doou em junho de 2010. Desculpa. Um ano de 2000. 2000, redondinho. Ela achou os envelopes do avô. A mãe dela mandou entregar pra mim, pra mim ser o guardião desses documentos. Foi quando eu fiz aquele museu. A família Poletti, pela neta, Luciana Poletti, em junho de 2000, me doou aqueles documentos. Fiz ampliação e colocamos no painel. Deu pra entender? E ali me senti na obrigação de fazer o museu do Luciano Poletti. Porque lá tem 14 documentos incríveis sobre a uva e as macieiras que ele introduziu no Brasil, em 1927. Então, relembrando, os Marengos foram introdutores também da uva Itália, em 1927 foi. Mas esquecer do Luciano Poletti. Não é justo. Eu só tô lembrando isso. Em que etapa da história caiu a uva aqui? Começou a cair a partir de 1977. Mas por quê, Sérgio? Quando começou os roteamentos clandestinos em Ferraz. Aí começaram a roubar as uvas Itália das chacras. E foram abandonando as uvas em 1980, 1982. Por roubo de uva. Aí cresceu São Miguel Arcanjo na uva Itália, que são filhos da gente. Que o Susumu Sui, o japonês primeiro funcionário do Luciano Poletti, da uva Itália, funcionário, foi o primeiro produtor do Brasil comercial da uva Itália. Tanto é que ele recebeu um diploma do governo de São Paulo na nossa chacra em 2002, o Susumu Sui. Veio o pessoal do governo de São Paulo, teve um evento bonito lá. E lá ele foi diplomado como o primeiro produtor da uva Itália no Brasil em Ferraz, o Susumu Sui. Tem até um selo do Correio que nós fizemos. Não tem um brasão lá no museu? Não tem um brasão, uma folha de uva Itália, escrito Luciano Poletti e o Susumu Sui? Aquilo foi trabalho feito nos Correios do Brasil. Correio, correio, carta, correio. Trabalho que a gente que fez. Para registrar o rasberço da uva do Brasil. O Susumu Sui está lá naquele selo do Correio. Como o primeiro produtor. Fizeram um equívoco 30 anos atrás. Chamavam o Susumu Sui como o primeiro introdutor. Não, a palavra está errada. O introdutor da uva Itália foi o Poletti. O primeiro produtor comercial do Brasil foi o Susumu Sui. Com 500 mudas de uva Itália em 1950 lá no bairro do Cambirete. Quando virou tudo abandonado. Gente, é uma pena. Essa Ferraz era a coisa mais linda que tinha. Se vocês conseguirem entender. Essa rua que eu falei. Olha a linha do murinho lá. Aqui eram três ruas enormes. E cada rua, rua, no meio estavam as plantas matrizes. Que estão lá no nosso museu escrito. Tal macieira, tal pera, tal pecegueiro. Aspargo. Conhece aspargo? Eu conheço. Sabe quem introduziu pelo menos no registro. Em 1927 aspargo no Brasil? O seu Poletti. Está registrado no catálogo dele. Sabe quem era sócio dele na plantação de aspargo no fundo de Ferraz? Titilo Matarazzo. Para quem quiser acreditar. O Titilo Matarazzo dormia na casa dos visitantes aqui. Que era aqui do Poletti. Aqui morava o Poletti. E a casa dos visitantes era a esquina lá. Era isolada a casa. Da família Matarazzo? O Matarazzo, o velho Titilo Matarazzo. Era amigo dele. Dormiu aqui. Ele assiste a Chateaubriand, dono da TV Gazeta, jornalista. Dormia aqui. O Conde Crespi. O Rodolfo Crespi. Que fundou Juventus na Moca. Que tinha a tecelagem Crespi. Que foi bombardeado na Revolução de 24. Onde hoje ele é Pão de Açúcar na Rua dos Trilhos. O Conde Crespi dormia aqui. Os quatro italianos. Amigo do Poletti. Filho de italiano. Porque ele nasceu no bairro da Luz. Ele nasceu dia 11 de agosto de 1895. O Poletti. No bairro da Luz. Na Rua Santa Efigênia. Ele é de 11 de agosto. Entendeu? Faleceu aqui em Ferraz. Em março de 62. Um mês depois da primeira festa da UBA. Ele estava na cama aqui. Ele estava adoentado já. O governo de São Paulo veio. Homenageou ele na cama. Ele na cama. A festa foi em fevereiro de 62. Em março ele faleceu. Ele foi homenageado na cama pelo governo paulista. Se quiserem acreditar. Se quiserem acreditar. Estou falando. Vocês acreditem. Se não quiserem acreditar. Não precisa acreditar. Estou falando. É sério. É triste. Vivi a Ferraz. A Demar de Barros. A Demar de Barros aqui direto. Ele comeu nessa mesa de concreto. No dia da festa da UBA. Abriu aqui a festa da UBA Itália. A primeira do Brasil. Embaixo desse pé. Eu estava aqui com meu pai e com meu avô. O que me surpreendia. Os carros pretos que paravam tudo aqui do governador. Eles. Olha como criança marca. Todos eles de terno preto. E camisa branca. O governador e todos assessor. Todos de terno preto. Eu lembro que nem hoje. A gente parecia tudo misterioso. Aí a gente criança. Mas o que tem esse pé? A gente achava como tu falei. Grão de uva de ouro. Da UBA Itália. Que a gente achava. Porque aqui vinha todas as pessoas do Brasil fotografar esse pé. Todas as pessoas do Brasil. Todos. Só que morreu todo mundo. Sobrou o que sobrou de prova. O que o seu Francisco me contou. Como caseiro nosso. Foi caseiro dele aqui. Gravei tudo. Que eu tenho lavagem cerebral. Caiu as provas documentais. Que a neta do Poletti nos doou. Fechei a história. Eu sei contar. Mas sério. Você não estava vivo em 42. Eu não. Mas o seu Francisco estava. Ele que podava esse pé. Ele aprendeu a podar o Vitale com o seu Poletti. O seu Francisco podava macieira. Com a técnica italiana da Europa. Porque ele aprendeu aqui com o seu Poletti. O seu Francisco era uma alta técnica em fruta fina. Europeia. Porque ele aprendeu aqui durante 10 anos. E eu aprendi com ele de tabela. Alguma coisa. Por isso que eu não bato muito bem. Está provado? Está entendido? Que isso é isso. Sérgio. Sua muda. Veio de onde aqui? Aquela que você tem aqui. Lá embaixo. Nós arrancamos ela. Está vendo aquela casa construída lá? Olha. Ali. Aquela muda do 420A. Estava naquele lugar do terreno. Não tinha essa casa. Ainda pertencia aqui. Ela estava lá tombada no chão. Que eu conheci aquela planta. Porque um dia eu passando aqui. Aqui já estava meio largado. E eu fiquei com dó. Porque lá embaixo de uma árvore eles arrancaram. E eu vi o galho dela subir lá em cima. Uns 20 metros. E eu passei da rua. Olhando. Eu falei. Poxa. Será que essa é aquela muda do Luciano Poletti? Como eu sabia onde era. Era cerca de Aramifarpad. E eu entrei. Quando o Brasil ganhou da Alemanha de 2 a 0. Na Copa. Naquele dia nós arrancamos a muda. Ela estava tombada no chão. Grossa. Serrei ela com um metro de tamanho. Abrimos ela. Acabamos um metro de buraco. Colocamos no carrinho. O Genilce e eu. Colocamos no carrinho. Plantamos lá que vocês viram a nossa chacra. Um buraco de um metro por um metro. Plantamos. Jogamos 50 litros d'água. Fomos ver a Copa do Mundo depois de meia hora. Que o Ronaldo fez dois gols na Alemanha. Então aquele pé foi plantado no dia da Copa. E não tinha essa construção. Não, não. Aquela construção tem uns 3, 4 anos. Aqui foi no Teatro com 400 metros. Sobrou só esses 1.500 metros original. Porque a entrada do portão ali era o número 112. Com a Pedro Fuschini. Está na história de Ferraz que eu escrevi. Então entrava por ali. Ali tinha uma placa grande na época do Poletti. Chacra Pomar Experimental Luciano Poletti. Quando o Sr. Poletti vendeu aqui. No primeiro ano que ele vendeu. Quem comprou. Foi o Sr. Bruto Belli. Ficou com um ano e meio só com essa chacra. Aí ele tirou a placa. Chacra Experimental Luciano Poletti. Esse Bruto Belli colocou. Chacra Experimental Bruto Belli. Errado. Não devia ter tirado. Deve ter deixado o Luciano Poletti. O Bruto Belli dois anos depois. Vendeu para um amigo do meu avô. Amigo da mesma cidade da Armênia. Chamada Marache. Ele chamava Garabet Dadyan. O Garabeto era um homem muito caprichoso na uva. Ele cuidou desses pés que nem uma joia. Aqui tinha uma Itália. Duas Itália. Três Itália. E uma ali a diamante negro. É uma uva preta assim. Quase não se planta mais nela. Tinha um pé maravilhoso em diamante negro ali. Da coleção do Poletti. As matrizes. Aí o Garabet Dadyan cuidou daqui muito bem. Até o ano que ele morreu em 68. Aí começou um pouco da decadência. Mas até 68 aqui. Tudo que era do Poletti. As macieiras. As peras originais. Tinha ainda algumas vivas. A gente chegou a ver. Que eu cheguei a ver isso aí. Aí depois de 70, 72. As plantas foram morrendo. Porque ninguém mais cuidava direito. Como devia cuidar. E a sua é o que restou. É o que restou de toda Ferraz até Mogi das Cruzes. Não tem uma chácara da década de 30. Organizada igual a nossa. Em produção. Da década de 30. Não tem. Isso já foi averiguado. Nem eu sabia. Foi uma surpresa triste para mim. Triste. Porque Ferraz tinha umas 130, 150 chakras bonitas igual a nossa. Todas eram bonitas. Uma mais bonita que a outra. Essa era linda. Outra era linda. Dos japoneses era linda. Dos alemães era lindo. Dos italianos era lindo. Dos espanhóis lá em cima era lindo. Era uma mais bonita que a outra. Todos finos de fruta. Por que? Todos alunos de quem? Do Luciano Poletti. Por isso que aqui só tinha mão de obra de primeira linha. Por que? Luciano Poletti. Sempre Luciano Poletti. Ele ficou esquecido. Não é justo. O livro fala a verdade. Quem introduziu a muda de Vitale em 27 foram os Marengo. Vírgula. E também o Luciano Poletti. Esqueceram dele. Tanto é que a planta dele foi a primeira que produziu. Está aí. Está nos jornais do nosso museu. Anos 40. Os Marengo não produziu. Não. 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 Eles introduziram. Mas não conseguiram ela frutificar tecnicamente. O Poletti sim. Ele era agrônomo premiado. Lá na Europa. Essa é a diferença. Não estou fazendo fofoca. Estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Eu não posso mentir. Estou sendo justo que o seu Poletti. Ele foi esquecido. Isso é injusto. Só isso. Ele foi esquecido. Não tem maldade nisso. Pessoal. Está mostrado. Aqui não sei o que vai acontecer. Estão para derrubar. Não sei. Essa mesa. Originalíssima. Assim. Aqui sentou o Ademar de Barros. Eu tenho essa foto. Eu vou mostrar para vocês. Sentado aqui com o pessoal da imprensa. Ele aqui. Aqui uns dez cachos de uvitália. Ele com um cacho assim na mão. Cacho deste pé aqui. Cinco metros de longe. Foi colhido daqui. Colocado na mesa. Houve aqui uma cerimônia neste local. Cerimônia. A foto eu tenho. Daqui saíram a pé. Desceram cinco esquinas. Inauguraram a festa da uva com 30 produtores de uva italianos. Japoneses e italianos. Lá embaixo. Os primeiros que tiveram os de Itália. Japoneses com o Sussu Musui. Italiano era a família Magrini. Fantástico nas uvas. E os Tempurim. Fantástico nas uvas. Vamos, vamos sim. Eles tinham variedades enormes de uvas. Todas as variedades de Luciano Polé. Era um bam 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 nas uvas. Então vou fazer uma pergunta. Não uma pergunta. Uma indicação. Vocês acham que eu entendo alguma coisinha de uva? Nada. Alguma coisa. Alguma coisa. Se os velhos da uva estivessem vivos. Os velhos ferassem. Eu era sem dúvida nenhuma o último da fila. Imagina que eles eram de craque de fruta. Quem vai continuar, Sérgio? Eu seria o último dos 20 que eu conheci craque de fruta. Eu seria o último. Eu hoje era aluno deles. Não estou exagerando. E quem vai continuar, Sérgio? Vejo que era pegas na fruta fina. Virou lixo. A prova que tem que é verdadeira. Você vai que matar ele. Com as fotos de jornais do Luciano Polé. Dos anos 30, 40 e 50. A prova está lá. O resto acabou. É uma pena. Lamento. Lamento. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Não se preocupa não. Sérgio. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Olha lá. Vai lá para o museu lá da Chaca. Nós tudo estamos amados lá. Porra, Luque. Você coloca a vassoura, viu? Vem. Pessoal, vem vocês também aqui. Quem falta aí. Senta aqui na frente. Isso aí tem que pôr o nome de todo mundo, viu? Vem, vem, vem cá. Vai lá vocês. Tantinho. Vem, vem. Vem, vem. Vamos lá. Obrigado.